Oi, meus amores! Como é que vocês estão, gente? Iniciando mais um videozinho aqui pro canal. Meus amores, o vídeo de hoje vai ser com manhinha, tá certo? Manhinha vem aqui pra casa hoje. E a gente vai fazer yoga, alguns exercícios também, né? E eu espero que vocês gostem, vocês vão acompanhar tudo aí, tá? Eu só estou gravando a introdução agora, porque eu esqueci realmente de gravar a introdução ontem. Aí é por isso que eu estou gravando hoje. Mas vamos embora pro vídeo. Tchau, tchau. 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 E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Um super beijo pra vocês Fiquem com Deus e até o próximo vídeo